No último sábado, o cantor Marco Paulo regressou à televisão portuguesa, na antena da SIC, e partilhou com Ana Marques que voltou à quimioterapia por causa do cancro do pulmão. Qual é a tua situação neste momento? Que vou terminar estes tratamentos e vou voltar a fazer outros. Ao pulmão. Possivelmente, no próximo programa, já me virão com menos cabelo. Já me vão ver diferente. O cantor, de 78 anos, revelou detalhes da fase delicada que atravessa e emocionou-se ao falar sobre a sua luta contra o cancro do pulmão. A sua coragem e honestidade foram aplaudidas pelos fãs e seguidores, que enviaram mensagens de apoio nas redes sociais. Vai cair-me outra vez o cabelo. Eu disse para mim próprio, se eu puder, mesmo careca, não vou deixar de fazer o meu programa. Porque eu amo Alô Marco Paulo. Se gostarem, gostam. Se não gostarem, paciência. As suas palavras tocantes e corajosas inspiraram muitos fãs a apoiá-lo nesta fase difícil. Vou lutar como muitos como eu lutam, contra esta doença. Que não passe pela cabeça das pessoas o que é ter esta doença. Tenho tido a sorte de ultrapassar. Cai o cabelo, mas quero ter saúde. Fazer a minha vida. Eu não queria chorar, o meu coração já está cansado. Marco Paulo enfrenta mais um cancro, o quinto que o atormenta em 78 anos de vida, e já se resignou perante a doença. Deus é que sabe quando é que vou partir. Gosto muito de ti, sabes. Também gosto muito de ti, Ana. O artista, um dos mais acarinhados dos portugueses, está impedido de fazer o que mais gosta, cantar e conversar, mas mesmo assim mostra-se confiante na recuperação. Como Deus tem a minha vida nas suas mãos. Deus tem a minha vida nas mãos dele. Deus é que sabe o que eu tenho de ter, o que eu tenho de passar e quando é que eu tenho de partir. Portanto não vale a pena eu fazer, eu inventar coisas, do género, será que vou passar esta situação, vou ultrapassar. Toda a minha vida está nas mãos de Deus. Só Deus é que sabe. O tumor no pulmão obrigou Marco Paulo a mudar de vida. Esteve recentemente internando e foi agora mandado para casa pelos médicos para descansar, sem concertos nem programas de televisão. Mas o cantor já deu esta entrevista à Ana Marques, que foi à propriedade do cantor em Sintra, de onde é feito o Alomarco Paulo. As suas palavras tocantes e corajosas inspiraram muitos fãs a apoiá-lo nesta fase difícil. O cantor Marco Paulo é um exemplo de força e determinação, e a sua luta contra o cancro é um exemplo para todos. O país inteiro está ao seu lado, torcendo pela sua recuperação e enviando-lhe mensagens de apoio e carinho.